E fala fala gente boa, Rafa mais aqui e sejam bem-vindos a mais um fucking sensácio do vídeo galera E no vídeo de hoje pessoal, eu vim trazer aqui pra vocês a atualização que teve do Rust E vou mostrar pra vocês tudo de bacana que implementaram E como tem muita coisa pra falar pra vocês, pra mostrar, eu vou começar aqui pela porta galera Porque tipo assim, antigamente no Rust, antes desse update, você tinha que ter um servidor com um mod de DoorShare Que é um mod que você vai poder estar compartilhando a sua porta com os amigos Tem até um vídeo aí no canal, inclusive, ensinando a usar esse mod do DoorShare Mas o Rust, ele adicionou isso aí no jogo agora, ele adicionou uma forma de estar compartilhando E eu vou trazer aqui pra vocês e mostrar como é que faz pra funcionar essa porta aí Então eu tô aqui com a DM de servidor que eu jogo E tipo assim, como é que eu vou fazer? Essa porta é eu que coloquei, entendeu? Só eu posso abrir, tenta abrir aqui a DM Provavelmente vocês vão estar vendo um print em algum canto aí, mostrando a visão dele Que vai dar um erro na porta, vai falar que a porta tá trancada e eu não consigo abrir a porta Porém, agora se a gente apertar o E e segurar na porta, vai abrir esse menuzinho aqui Entendeu? É Open Door, Unlock, Change Lock Então se a gente clicar em Change Lock, galera, a gente pode colocar uma senha na sua porta Por exemplo, eu vou colocar 5252 e dar um OK A partir desse momento, a minha senha 5252, ele pode abrir a porta Ele vai ter que vir aqui na porta, fazer a mesma coisa, apertar e segurar o E E vai apertar pra colocar a senha É, tenta aí E uma vez que você faz isso daí, o que acontece? Ele vai, tipo, permitir que você esteja abrindo a porta A pessoa que colocou a porta pode estar depois vindo e trocando a senha e tal Mas isso daí é bacana, é um jeito fácil até Quando você coloca essa senha, pessoal Tipo, você tem que colocar uma vez só, tá de boa Só se a pessoa trocar depois, que não é algo muito... Tipo, que vai rolar, provavelmente E aí, ó, ele já consegue abrir agora a porta Beleza E aí você fala, ah, mas... Beleza, tem só isso daí Não, tem uma outra coisa também que a gente pode fazer Que fora mudar a senha, a gente pode liberar geral Liberar geral Essa... Essa opção de dar unlock na porta Ela, tipo, vai estar destrancada Não precisa de senha, não precisa de porra nenhuma Eu não acho que alguém vai usar isso daí pra nada Mas sempre tem algum gênero do crime pra fazer isso daí E agora, pessoal, eu vou pra outro canto aqui pra mostrar pra vocês Outra atualização bacana E, pessoal, eu entrei aqui num lugar bacana E mostrei a nova novidade do jogo aqui também Que são as camas, galera Antes a gente tinha os sacos de dormir, sleep bags, sleep bags Por toda a parte, cara, é muita... E agora tem as camas de ferro, cara E você me diz qual que é a diferença? Cara, a diferença é que não tem diferença Quer dizer, tem, mas elas são muito pequenas O objetivo das duas... Do saco de dormir e da cama É o mesmo, entendeu? Que é você spawnar nesse lugar Só que o que que acontece, pessoal? A cama, ela tá aqui já... Você já nasce sabendo ela, tá? Ela fica aqui, ó, com um bed Só que ela é meio difícil de fazer, né? Precisa de 40 cloth e 100 metal fragments pra fazer na sua cama Pra você colocar ela Você tem que ter uma casa Tem que ter muro Tem que ter teto Porta Tudo assim, entendeu? Uma wooden shelter, por exemplo Ela não serve porque uma wooden shelter Ela... Você tem o... Tipo... Tem um telhado e tal Mas simplesmente não serve porque é um barraco E os caras não quiseram deixar Só que o que acontece Ela é bem difícil de quebrar Entendeu? Muito mais difícil que um saco de dormir, por exemplo E o saco de dormir Você pode pegar ele Deixa eu ver se eu acho até o meu aqui Não sei onde eu botei o meu Você pode pegar o seu saco de dormir E levar pra outro canto e tal A cama não Cama você botou, fica aí E é difícil de quebrar assim E eu achei isso aí uma coisa bacana Eu achei uma coisa Que... Tava faltando mesmo no Rust Porque quando o cara invadia a sua casa Ele quebrava a sua cama muito facilmente E... Bom... Essa é uma das novidades do Rust Mas tá aí a cama aqui do Rust E beleza, pessoal Cheguei aqui pra mostrar a última parte pra vocês aqui Entendeu? Que é a grama, cara A grama ela teve uma maioria Tipo enorme, assim Como vocês estão podendo ver aí Muitos de vocês jogam com a grama desligada, né? Eu vejo muita gente que isso daí Até eu mesmo desligo às vezes Mas a grama ela tá muito mais bonita Antes eram só uns matinhos secos, tá ligado? E tipo agora Eles colocaram essa grama Que tipo... Eles mudaram aí mais ou menos um pouco a skin da grama Eles melhoraram o jeito que o vento bate nela E ela fica fluindo melhor, assim E isso também tá sensacional Uma outra coisa bacana também É o som da grama, ó Ele mudou um pouquinho Mas esse pouquinho que mudou Ele já mudou demais Você pode ver que eu tô andando aqui Quando eu paro O som para na hora, entendeu? Porque tinha um delay que dava aqui no som Então tipo, você tava andando Você parava de andar Então você ainda ouvia o seu passo, entendeu? E... Ó, de boa Que liso Lindo pra caramba Também melhoraram um bug que tinha nas placas ATI Que ela ficava piscando Era uma coisa horrível Mas agora eles já arrumaram isso daí também Nesse patch que teve Na atualização E é isso daí pessoal Tem muito mais coisa que mudou Entendeu? Mas eu tô mostrando aqui O principal As coisas mais significativas Se vocês querem conferir aí Tudo que mudou e tal Eu vou tá deixando aí pra vocês aí Na descrição Um link aí pra página do Rust Brasil Que eles tão mostrando todas as atualizações Entendeu? Na verdade o link vai pra grupa da Steam do Rust Brasil Mas é nóis Vocês podem clicar aí de boa E aí vocês vão ver o log completo Com tudo em português Tudo bonitinho pra vocês Beleza, mano? E é isso daí pessoal Se você gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito pra ajudar na divulgação Que isso ajuda bastante Beleza? E também não se esqueça De comentar aí Se você tá curtindo a série de Rust Se tem alguma coisa que você quer ver Se você tiver alguma dúvida Também comente E basicamente é isso daí Beleza? Um forte abraço Tudo de bom sempre galera E até mais Fui! Tchau